Seja muito bem-vindo, eu sou o Sandilex e hoje nós vamos falar aí da Budweiser Zero Álcool. Eu já falei aqui sobre a cerveja Zero Álcool, né? Dos processos de fazer a cerveja Zero Álcool, então vamos relembrar. Nós temos a fervura, a fermentação interrompida e temos também a destilação a vácuo, que é uma espécie aí de fervura sob pressão, né? Então nesses três processos aí, a cerveja sem álcool vai poder perder aí alguma qualidade aí no aroma, né? Na sua textura e também no seu sabor. Então essas três variações aí podem acontecer, você fazer um desses processos aí de retirada do álcool, né? Ele vai evaporar aí e aí a cerveja vai ficar sem álcool. Mas vai ter aí essa diferença entre a cerveja sem álcool e a cerveja com álcool. Uma forma de compensar essas perdas é fazendo aí uma carbonatação aí forçada, né? Na cerveja após a retirada do álcool e também aí a adição aí de aromas do malto para repor aí o aroma perdido e chegar bem próximo aí a cerveja que era original antes de tirar o álcool. E a Budweiser Zero utiliza esse processo. Ela foi lançada lá na Índia em julho de 2019. É um país aí que tem aí algum problema aí com consumo de álcool. Então a Budweiser foi estratégica e já começou por lá com essa cerveja sem álcool aí. A zero álcool, totalmente sem álcool. Em março agora de 2020 foi lançada no mercado americano a nossa Budweiser Zero. No mercado americano o garoto propaganda da Budweiser Zero é o ex-jogador de basquete do Wayne Wade, né? Então ele está encabeçando aí essa campanha, né? Por quê? Porque como um esportista, né? Pessoas que têm aí uma vida regrada, né? Então não vão aí se submeter a uma cerveja extremamente calórica e com teor de álcool aí que pode atrapalhar seu rendimento aí esportivo. Enquanto que a cerveja Zero álcool você pode tomar. Vai ter inclusive mais ácido fólico e vitamina B. Além de possuir metade das calorias de uma cerveja normal. E aqui no Brasil ainda não está confirmado quando ela vai chegar. Mas é uma certeza pessoal que ela virá. Porque a gigante Ambev não gosta de ficar pra trás em nada, né? Então se a Heineken já chegou aí dominando o mercado sem álcool. Com certeza a Budweiser já vai estar chegando aí pra dominar o mercado ou competir com ele, né? Trazendo o mesmo sabor e qualidade da Budweiser tradicional. Então com essas vantagens aí o mercado de cerveja Zero é muito promissor e em breve nós teremos sim a Budweiser por aqui. Tô tentando aí contactar com o fabricante pra descobrir quando ela chega. Mas assim que eu tiver realmente aí a data eu vou informar pra vocês aí. Posso deixar até aqui na descrição quando que vai chegar realmente aí a Budweiser Zero. Mas é uma coisa aí que não tarda a chegar, galera. Então espero que você tenha gostado aí da informação da Budweiser Zero. Fica ligado aí pra não perder os próximos conteúdos. Se inscreva no canal. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.